Olha, preso por roubo, policiais da P2, equipe do sargento Jeanette, Jeanette prenderam um, aliás, apreenderam, um maior foi apreendido e um maior foi preso. Olha só, Renato Augusto Antiverus Peloi, 22 anos e um menor de 17 anos. Eles são acusados de praticar vários roubos na região sul. Cerca de quatro farmácias, uma loja de roupas e um bazar com eles foram encontrados. O revólver calibre .38 com duas munições intactas, 29 pedras de crack, um celular da vítima e mais alguns objetos também que levaram da farmácia. Eles foram reconhecidos em 100% pelas vítimas. Duas blusas foram levadas para a delegacia e eles estariam usando elas no momento de um dos assaltos. Foram encaminhados para a décima SDP. Ei, meu Deus do céu. Oi, Diogo, olha o estado. Olha a cifra. O que que é? Olha a cifra? Olha a cifra, meu filho. O que que aconteceu? Pé de chinelo, que trouxe tudo, assaltando. Pelo amor de Deus, né? Levados para a delegacia. Isso é muito ruim, threw também um bar1ain personagens. Proteja, isso é Um bar1 e 4 mil quão de enchuga!",